Final de poda de árvore aqui na rua Israel Pinheiro, bairro Brasília. Nós estamos de volta no local aqui porque aqui aconteceu o seguinte, essa árvore aqui trazia perigo para a dona Vilma que reside ali, exatamente naquela casa ali. E nós trouxemos aqui o secretário do serviço, o secretário de meio ambiente, o Wesley Lucas, que prometeu para a gente fazer a poda do local. E essa poda foi feita, nós voltamos com o secretário, mostramos aqui a situação. Só que ficou faltando a parte da CEMIG. E eu estive aqui cobrando da CEMIG então que viesse aqui ao local e fizesse então esse trabalho que a CEMIG já executou. Fez aqui a poda da árvore junto à rede elétrica, trazendo assim mais segurança. Então é a prestação de contas do programa Linha Dura da Guari. Nós acompanhamos aí todos os casos do começo, meio e fim. E se fez o serviço, por que não mostrar? Então a CEMIG agora nessa situação que está aqui com a TV Vitoriosa. Dona Vilma contou aqui para a gente, vai preparar até um churrasco qualquer dia aqui, né Dona Vilma? Para convidar a gente para comer uma carne aqui, só pecar uma carninha aqui, né? Quer dizer que pelo menos não tem perigo mais da ganhada cair aí. Graças a Deus, agora ficou sem perigo, né? Agradecer a todos, agradecer a vocês que me ajudou.